Música Isso aqui é caixinha mal criada, pai Música Música Alô, Rio, abril de balsas, marinhada com a gente Na rua da água, botando o fuzil Sacudindo, 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 sacudindo Isso aqui faz, tu na onda de trânsito E no assento O que controla a vida, vem pra cima e na cereca Toma, 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 toma Toma, se controla a vida, vem pra cima e na cereca Toma, 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 toma Toma, se controla a vida, vem pra cima e na cereca Não tem pena não, ele abre o bigode naquele bodeiro, pai Ô menino Música 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 Vai devagarzinho, vai batendo a ponta sem sair do meu colinho Vem, meu amigo, Carlos Daniel Valeu, moçada Valeu, moçada, por aqui fica o CD Caixinha Malcriada De Pau Darko Tocantins Proprietário nosso parceiro Carlos Daniel Agradece os nossos amigos que acreditam no trabalho da Caixinha Malcriada Agradeço também, DJ Estreiraços e eu, MC Assista, no Brasil Valeu! Música